Galera, olha que interessante. Ô, você tem um minutinho aqui pra gravar comigo? O que você quer? Eu quero que você me fale as coisas da PT na moto. Galera, tá chegando a moto aqui agora na Unique e eu vou pedir a ajuda do Fê aqui pra ele me ajudar no seguinte. Eu acabei de saber, essa moto, acho que ela tomou uma pancada aí. Eu acabei de saber que pra você dar PT numa moto dessa, numa X-Max, é muito fácil. Você falou que se zoar o escapamento já era. Não é que já era. Ele, mais alguma outra coisinha, juntou. O Chumba falou que é 5 mil reais o escapamento dessa moto? Falso nesse jogo. Cara, pessoal, vamos acompanhar aqui descarregando ela? O cara tomou uma pancada, ó. Foi do lado direito aqui já, ó. A gente tá vendo já. Olha que dó. Nossa, mas ficou bem, hein? O escapamento já foi. Mas ficou bem, pessoal. Escapamento já foi. Lateral todo já foi. O escapamento desse lado foi todas. Caraca. Olha, a roda furou, cara. O pneu furou. E ver quadro, ver se ele entortou a parte do quadro elástico. Nossa, cara. Eu tô louco pra ver como que vai ser o orçamento dessa moto, cara. Tô louco. Não vai ser barato, não. Não vai ser barato, né? Por isso que é importante ter o seguro, né, cara? Sem seguro. E, pessoal, o seguro não é caro dessa moto, tá? Só que o ruim é, se muita gente tiver sinistro de roubo, sinistro de queda, o seguro começa a ficar caro. O meu seguro também é porto, tá? É meu amigo o Michel que faz meus seguros. É bem barato o meu seguro. Graças a Deus ele fez um preço muito bom. Mas, ó, para a lama foi pro saco. A gente já tá vendo aqui, ó. Para a lama, lateral. Toda a parte da lateral foi pro saco. Porque o seguro, pessoal, ele troca as peças do zero. Não recupera, entendeu? Por isso que fica caro as peças. Mas, estamos vendo ali que a roda, o pneu, tá no chão. Então, vamos ver o que aconteceu. Achei curioso trazer para o canal aqui. O que precisa para dar PT numa X-Max? Olha o nome do vídeo. Só cair. O que precisa para dar PT numa X-Max? É muito pouca coisa, certo? Pelo que a gente entendeu aqui, né? Cara, o Xungo falou que esse escapamento aqui, ele custa 5 mil reais. Qual o escapamento? Então, a gente fala escapamento, alça. Ela machucou bem a moto, ó. Machucou muito bem, cara. Lanterna foi pro saco, ó. Tá vendo ali, ó. Ah, lanterna. Ah, é que vocês já olham tudo, já do detalhe, já, né? Caraca, vamos ver como que vai ser o... Vamos ver, eu tô curioso também, pessoal. Vamos ver. Manete. Retrovisor. Manete retrovisor. Paralama, já falei, lateralzinha. Ó, a frente. A frente dela ali, ó, tá vendo? Foi pro saco. Isso aqui é novo, isso aqui não tinha antes, né? Não tinha. Eu já... Eu já andei de seguro na... Na... Na porto, eu nunca vi esse carrinho aqui. Caraca que a gente tinha colocado. Nossa, eu nunca tinha visto, não. A gente ia andando até o final e depois... Porra, bem melhor, aí eu subia. Bem, bem legal. Ó, Fê. Frente quebrada. Nossa, boa ali, ó. O suporte da bolha, bolha. Ô, Fê, e me fala uma coisa. Se tiver um risco, a peça troca. Não recupera, né? Não, não. Troca. Ah, cara, que interessante. Muito interessante. Vamos acompanhar aqui qual que vai ser a avaliação do chumbo. Eu tô bem... Tô bem curioso pra ver a avaliação do sinistro dessa moto. Quanto que... Vamos ver quanto que vai ser. Vou acompanhar aqui a cara da porta. Eu tô filmando, essa moto não é minha, lógico, né? Não conheço, mas tá sem a placa. Então, não tô expondo o dono, né, cara? Espero que ele esteja bem. Você sabe do dono, se ele tá bem, chefe? Olha, cara, eu deixei ele na porta no hospital, mas eu não queria ir até no hospital, não. Te... Te... Calma aí, você viu? Não era necessário estar no hospital, é isso? Ele tava um pouco, só não tava com dor. Ele falou que ia no hospital. Eu mostrei... Eu levei até a porta no hospital. Só que ele saiu pro outro lado da rua. Sei. Foi batida? Ele caiu? O que que foi? Você sabe? Ele foi de cima do pneu. Ele não falou pra mim que ela era batida, não. Eu só falei que essa moto foi batida. Aí ele falou, não, não, mas aí eu já não... É, porque a traseira, né, a traseira tá como se fosse batida, né? A placa tá com o rapaz ali, a placa da moto. É, não vou, não vou filmar a placa, não. É, quebrou, quebrou a coisa da... Suporte, né? Dá a impressão que foi batida, né? Com suporte. Vai bater uma coisa. E, ó, aqui, ó. Não vou esquecer isso aqui. Ele falou que não foi batida, mas olha só. Tá em trás, então? Tá em trás. Aqui não ia pegar, né? Aqui não ia pegar se fosse uma queda lateral, né? A não ser que ela rodopiou... É, foi uma pancadinha e tanto, hein, cara? Vocês costumam fazer o quê? Vocês lavar e fazer a avaliação ou não? A gente lava a moto, deixa ela limpinha e faz a avaliação. E faz a avaliação. Puta, que legal, cara. Que legal, cara. Pra ver realmente os detalhes, né? Que realmente aconteceu, mas, ó. Lá embaixo estourou. Lateral que a gente já falou. Ó, eu vi que estourou isso aqui. Isso aqui. Isso aqui já foi. Aqui parece que ralou um pouquinho também, mas não acho que isso é nada. Eu não sei. Aqui já foi, ó. Tem que trocar. Tem que trocar. Tem que trocar. É... Retrovisor. Manete. Peso. A lateral que a gente já falou. A de baixo. Ó. Pedal. Escapamento, que é o principal aqui, que é o mais caro. O pneu tá furado. Não sei se a roda retortou ou não. O pneuzinho também já tá indo pro saco, hein? O pneuzinho tá com cara de gasto. A traseira aqui pegou. Pegou a lanterninha. Pegou placa. Pegou alça. As duas alças pegaram. Aqui pegou também lanterna, ó. Olha que interessante aqui, ó. Lanterna. Aqui pegou a capa. É. Machucou bem, viu? A gente tá vendo ela inteira aqui. Mas machucou bem. Tô curioso mesmo pra saber qual que é a... Deixa eu sair daqui pra ela passar a filmar. Qual que é o orçamento dessa moto, cara? O que tu precisa? A gente olha assim, né? Acha que não... Ah, não. Tá inteira. Mas no seguro ele condena. Vou entender com o chumbo daqui a pouquinho, né? Segura aí. Pelo que você viu aqui, já tá torta, né? Parece que tá torta. Você tá dizendo que ela tá pra cá? Pro lado direito aqui? Pode ser a aranha. A aranha que vai atrás dos faróis ali, ó. Sei. É que o feijo é técnico, né? Ele é mecânico fodido. Então ele já sabe... Ó, ela tá meio torta mesmo. Tá vendo? Pelo vídeo você consegue ver, ó. A frente tá um pouco pra cá. Você já consegue ver. Ela é um pouquinho retorcida. É, é verdade. Você tem razão. Ali você já viu a direção, né? Ah, às vezes afasta. Caraca. Chega... X-Maxx, chega algumas assim? É difícil chegar machucado assim? Chega? Tem chegado bastante. É, pessoal. Vamos tomar cuidado aí, pessoal. Vamos tomar cuidado porque... Não é brincadeira, não. Também é? Seguro também. Mas não é PT? Não, não. Tá menos machucado que essa? Tá, toma guarda. Nossa peça chegada. Tá. Bom, vamos ver qual foi essa avaliação aí. Segura aí. Tá agarrando? Vixi, a frente... Nossa, Fê. Meu Deus, cara. Faz de novo. Cara, se isso não for PT, o chumbá acha que não foi, mas se isso não for PT, não tem mais PT, não. Você viu, pessoal? Ela tá inteira, ó. Tortou a aranha da moto. A frente da moto tá corta. A moto de pé está inteira, né, ó. Mas eu quero trazer o chumbá, mas eu quero trazer o chumbá aqui. Eu quero trazer o chumbá aqui. O chumbá tá corta. O escapamento tá esfolado. Olha os peritos aí. As plásticas da moto tem que ser super diferente. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o painel, cara. Pega lá, ó. Ô, chumbá, o escapamento desse é cinco pau, cara? É, só o silencioso. Fora o outro conjunto ali. Fora o... Caralho, cara. Ô, chumbá, olhando aí, você acha que dá PT isso aí? Caralho, dá uma avaliada a grosso modo, mas dependendo da situação, acho que dá sim, né? Porque assim, né, cara, uma coisa é que você tá vendo, né? A gente tá vendo ela inteira, mas... É, o que acontece? Às vezes você não vê nada na lente. Mas por ter forçado as laterais, quebra os suportes do farol. Cara, que curioso. Galera, eu trouxe justamente pra vocês entenderem também. Quando tem um acidente, alguma coisa, a gente preza pra que não tenha, mas se tem, se não tem um seguro, é complicado. Precisa ter um seguro, porque a gente vai lá inteira só com ralado, mas existe a possibilidade de dar uma PT nessa moto. Aqui nesse vídeo eu não vou conseguir passar pra vocês que teve PT ou não, porque vai ter que fazer avaliação de peça por peça. O trabalho aqui é bem profissional. Por isso que é legal aqui na Unique, pessoal. As motos das seguradoras, os caras trazem pra cá. Então assim, quando a seguradora autoriza você a mexer na moto, já mostra que a oficina tem procedência. Ela é uma empresa séria, entendeu? Então, eu até estava contando com o Fernando ali, porque eu não sabia disso, né? Muitas coedoras não trazem porque o pessoal faz gambiarra, o pessoal não faz um bom trabalho, o cliente reclama. Então aqui faz um bom trabalho, os caras trazem aqui. Essa moto aqui é da Porto Seguro e traria a minha aqui também. Tanto que eu trago a minha aqui, né? Ô, Chumbo, se tiver um raladinho, a peça troca. Não tem essa de... Ah, não, isso aqui... Por exemplo, isso aqui, cara, ó. Troca. Você está de brincadeira, cara. Isso aqui troca? Troca. Você quer que eu tenha um ralado desse? Não, eu não vou querer, mas você vê? Os caras trocam mesmo, não tem essa. Poucas ideias. Caraca, meu. É, machucou bem, pessoal. A moto já é da Unique, ó. Já vem aqui na Unique, ó. Ele já é um cliente Unique, então mais um ponto pra ele trazer a moto aqui. Os caras fazem um trabalho bem legal, fizeram, né? Ó, ralada também aqui, ó. Ah, essa moto é PT. Todas as carenagens estão tendo que trocar. Eu acho que menos essa. Ah, não, essa também, ó. Todas vão ter que trocar. Vai ser PT. E não é barato, né? Pessoal, eu quis trazer esse vídeo pra vocês poderem só entender um pouquinho como que funciona aqui. Questão de avaliação. Aqui o fenômeno... Aqui vocês vão lavar, né? Pra entender o que é que realmente tá ruim. E aí de montar. Olha o mestre aí, o jovem aí, ó. Não, porque o legal é que é assim, né? Se você der uma avaliação errada, você vai ter que assumir, né? Se você não falar no ponto seguro aqui. Não, não. Tem que ser zerada. Tem que ser zerada, né? Tem que ser certo, né? Legal. Ó, curiosidade pra vocês aí. Uma X-Maxx que não parecia ser PT, mas provavelmente vai ser PT. Se no outro vídeo eu estivesse aqui, eu estiver aqui e os caras me falaram se for PT ou não, eu falo pra vocês no próximo vídeo, mas esse não vai dar. Ou se até lá eu estiver deixando os comentários, eu vou deixar no primeiro comentário pra vocês. Tá bom? Curiosidades aí do canal do Nathouse aqui da Unique, mostrando aqui uma X-Maxx que provavelmente vai dar PT. Tá bom? Espero que o condutor aí, o motorista esteja, o piloto esteja, esteja bem. Ele foi pro médico, mas o cara do guinche, o motorista do guinche disse que ele aparentava estar bem, né? Mas espero que esteja tudo bem com ele. Tá bom? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo. Me segue lá no Instagram, arroba Nathouse13. Se inscreve no canal, deixa o like aí, ativa o sininho de notificação e é nóis. Obrigado aí, pessoal. Fui.